Eu continuo aqui com o pessoal da Romu, porque um ladrão invadiu uma casa e o vizinho chamou a polícia. O resto do enredo você me conta. Pois é, é aquela questão, né? Por mais que tenhamos equipamentos de segurança sofisticados, mas nada melhor do que um bom vizinho pra estar tomando conta aí da nossa residência, quando a gente viaja, quando a gente sai. Nesse caso aí no Jardim Balneário Meia Ponte, o pessoal viajou da residência e deixou avisado pro vizinho que estaria fora, né? Pra ficar de olho, aquela famosa dá uma olhada pra mim enquanto eu tô fora. Durante a noite, ele escutou um barulho estranho, percebeu que alguém estava dentro do imóvel, já sabendo que os seus vizinhos tinham viajado. Eles ali cercaram aquele imóvel, nos acionaram, nós chegamos a tempo, mas quando chegamos ali, inclusive, o ladrão aí, né? Que estava querendo furtar aquela residência, já estava até em poder dos vizinhos, dominado, à disposição pra ser entregue em flagrante. Inclusive, essa é uma dica de segurança básica, né, Wagner? Você tem uma relação boa com seus vizinhos, né? Principalmente você mora ali com porta pra rua. E quando você for viajar, né, deixa avisado ali com o vizinho, deixa um telefone, né? Se o vizinho for de confiança, é a melhor coisa que tem, né? Claro, como nós dissemos, o melhor sistema de segurança que tem ainda são as pessoas. Elas que estão ali o tempo todo, sabe, conhece todo mundo, sabe quem é estranho na rua, quem é diferente, um carro diferente que tá parado, em horário diferente. E aí, mais uma vez, graças a essa boa vizinhança, amizade, a confiança também no trabalho da Guaça Metropolitana aqui, em especial a Romunas, conseguimos tirar esse indivíduo de circulação. Já tem também várias passagens, Branquinho, duas por tráfico, furto, receptação, ameaça, e agora vai responder aí pro furto qualificado. Mala formado, mais um pro currículo. Sim, exatamente.